Música Durante o segundo dia no Comitê do Conselho Econômico e Social da ONU foram debatidas propostas de resolução para o primeiro tópico da agenda o conceito de desenvolvimento e seus subtópicos As delegações irlandeses e chinesas redigiram propostas baseadas nas metas do milênio que embora semelhantes nesse aspecto causaram divergências entre os delegados Após intervenções da mesa, a delegação sul-coreana apresentou uma nova proposta com maior participação de outras federações e de caráter recomendatório Essa proposta foi aprovada com 39 votos a favor e 4 contra dando início assim a discussões sobre o segundo tópico Dara Russo para a TV Primal Música 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 Música